Se o amor é grande, que tal enviar um pedacinho dele dentro de uma caixa surpresa? Pra você, criamos o Kit Vale do Amor, uma opção incrível que traz mini rosas vermelhas e um lindo coração de parafina, um ursinho de pelúcia e o irresistível sabor dos mombons suíços Lindit. Não só demonstre seu amor, envie um pedacinho dele. Nova Flor, sua loja de flores e presentes na internet.